Olha aí gente, estamos em volta com o nosso E10 aqui pela Rede Brasil de Televisão e eu queria perguntar aí para o Jefferson e para o Clayton, os pais do Sempai, os pais do Sempai, Sempai TV, que está em cartaz aqui na Rede Brasil de Televisão, os planos futuros aí, como é que vocês estão de projetos aí para desenvolver, como é que está a coisa? Acho que, graças a Deus, o programa está fazendo sucesso enorme, muito mais do que a gente estava esperando, começou o programa, estourou assim, de um jeito que... Inclusive é legal que muita gente pede para a gente aumentar, seis minutos é pouco e não consigo ver, e a gente põe no YouTube, a pessoa vê no YouTube, depois tenta ver aqui no canal, e é aquele tempo para você estar esperando o ônibus e assistir o programa, mas eles querem mais, a gente queria dar mais tempo também, né? Mas... Deixa eu entender agora, você falou que é o tempo de esperar o ônibus. Praticamente. Qual é o ônibus que chega em seis minutos? Tem a Lapa! Tem a Lapa! Tem a Lapa rodando. É o que mais tem. Meu Deus do céu! E planos eu acho que é isso, né? Primeiramente aumentar o programa. Aumentar o tempo do programa, sim, e a gente está com umas ideias novas, né? Para mudar um pouquinho do formato também. Bacana. Tentar colocar mais desenho japonês, de repente. Exatamente, o pessoal pede muito também, mais animes também. Agora a gente tem o Cabo de Zodíaco, o Dragon Ball, que também faz um super sucesso aqui, foi super bem aceito com a galera. E aumentar mais, né? É, tem que aumentar. O Dragon Ball é um campeão de audiência. É, mas a audiência estoura aqui, a gente começa a passar o Dragon Ball lá para cima e embora. Agora, diz uma coisa, como é que faz para entrar em contato com vocês? Com o Jefferson, com o Clayton, como é que faz para conversar com vocês, para vocês darem uma palestra sobre a arte que vocês divulgam, para explicar melhor isso, para participar de um evento, enfim, como é que faz? A gente tem as redes sociais, né, do Sempai TV, a gente tem um canal, inclusive, a gente tem um canal no YouTube, o pessoal pode procurar lá, Sempai TV, você coloca lá, Sempai TV, você vai achar que vai ser o primeiro canal que vai aparecer lá no YouTube. É o canal do Timon. No Timon, a gente tem conteúdo diário, então todo dia tem vídeo lá, inclusive, todo Sempai TV que passa aqui, a gente coloca no YouTube, além de outros quadros que a gente tem também lá no canal, Facebook também, o pessoal pode procurar também, eles vão achar a gente como Sempai TV. É bem fácil achar, né? Bacana. É difícil ter outro Sempai TV lá, né? É, não vai ter outro Sempai TV, essa é uma verdade. As outras TVs têm pai. Todas elas têm. Sem pai. Sempai TV só aqui, ó. Pode ter a Corrai TV, que é a dor. Vocês querem um padrasto? Eu não acredito que o Evandro disse isso. Evandro, como é que faz para entrar em contato com você e também fale sobre planos futuros? O ano que vem eu vou lançar um livro bem sério, chamado Meus Passos, que conta a primeira parte da minha infância, que foi bem louco, original, de 1 a 10 anos, aí depois eu quero lançar o 2, depois eu quero lançar o 3 para dar tipo um Harry Potter. Vou percorrer o Brasil com o meu stand-up, que é eu com vocês. Mas é porque ele falou que vai lançar um livro bem sério. Mas a minha história é de chorar, porque de 1 a 10 é muito trauma, depois tem dos 10 aos 15, mas depois tem, mas entendeu? É uma escravizaura gay, entendeu? Então, tipo, vários capítulos, entendeu? É difícil a coisa. E aí eu vou percorrer o Brasil com o meu stand-up, que é o Eu Com Vocês, que é bem bacana. E esse ano eu tive a oportunidade de fazer festival com vários humoristas, então tive contato com Sangue Novo, vi como é que eles estão, o que eles estão falando, como estão se comportando, porque a TV geralmente ela te deixa numa zona de conforto. Você faz TV, faz rádio, tem meu salário garantido e aí você fica nesse tempo. Não, esse ano eu fiz muito festival, viajei muito, fiz coisa, muita coisa. Para me encontrar tem o meu Instagram, que é Evandro Santo, eu respondo direto os directs. O meu Twitter é Santo Evandro e meu Facebook é Evandro Santo. Evandro Santo. É, e no Tinder é Urso Carinhoso. Eu não acredito. Urso Carinhoso. 42. 42. Para fazer 41, tem que mudar agora. Não, irmã, recebo coisas. Recebo coisas. Cara, eu quero te agradecer muitíssimo, você não sabe como foi bom ter você aqui, como passou rápido, eu tinha tanta coisa aí para a gente conversar, infelizmente eu estou meio apertado com o tempo, mas a gente vai ter que te convidar uma outra vez e o Surita vai ter que deixar e você vai ter que vir, ué. É, daqui a pouco ele não precisa deixar mais nada não, porque a gente ainda tem muita coisa para perguntar para você, para saber sobre a tua vida, sobre a tua carreira, uma carreira super vitoriosa de alguém que chegou num espaço que já estava consagrado com os seus compartimentos e disse, dá licença, eu tenho o meu jeito e colocou o jeito dele que acabou conquistando a todo mundo, parabéns. Obrigado. E você sabe, vou repetir, sou muito seu fã. Você sabe que eu sou seu fã. Eu também sou seu fã. Você representa uma época, uma das épocas muito legais da minha vida. Que bom, que bom. Que eu cresci, vendo, começando domingo no parque e terminando no... Qual é a música? Passava por roletrando, vambuné, sabia tudo. Show de calor. Show de calor e depois, sessão das 10, você tem um filme inédito. Inédito. A Ilha dos Peixes, a Vingança de Crocs, ele não via nenhum. Piranha. Piranha. É, o som de ver tudo isso eu via. Ah, meu Deus. Eu era esmeteriano. É isso aí. É isso aí. E, gente, falando agora com o Caju e Castanho. Vocês já falaram sobre os planos futuros, mas eu preciso saber como é que faz para entrar em contato com essa gente toda que está vendo vocês para fazer um evento corporativo, para participar de um show, de um aniversário de cidade, enfim, todas essas coisas. Casamento, batizado, velório. Velório. A gente está fazendo aí. Como é que faz? É, só ligar, é falar com o Felipe, né? Felipe ou Zima, 964-25-7777. 964-25-7777. Inclusive, está na telinha, é só copiar. É, só o pessoal ali copiar ali, já leva o Caju e Castanho, fala com o Felipe ou com o Zima, né, Caju? Exatamente. E só levar. E ligou, acertou, pagou, ele está lá, né? Mas eu posso levar só ele, se eu quiser. Eu não tenho que levar para ele. Se você paga a meia, para ele eu pago inteira, mas se eu quiser dar uma só meia, não tem problema. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer a escada para ele, boa. Alguém tem que levantar para ele cortá-la. Se alguém levanta, eu não corto não, irmão. Eu vou cortar o que está levantado. Gente, eu estou encerrando o nosso programa por aqui. Até porque eu não aguento mais dar risada e falar o mesmo. Eu já até cuspi na calça aqui. Mas perdi isso na calça. Então, estou terminando o nosso E10 por aqui, Altíssimo Astral, mas eu sei que, obviamente, vocês prefeririam e vão ter muito melhor do que eu terminando o programa, o programa terminando com o talento de Caju e Castanho. Semana que vem tem mais. E10. Como é que é, meu filho? Para mim é recorreco, mulher de amigo meu, para mim é um recorreco. Eu releo, releo e passo o ferro, eu releo, releo e passo o ferro. Como é que é? Que papo é esse? Me diga, Cajuzinho. Que isso, seu Justino? Vamos embora. Mulher de amigo meu. É o que, meu filho? Para mim é violino. Mulher de amigo meu. Como é que é? Para mim é violino, eu viro a carimê tavar. Eu viro a carimê tavar. Mulher de amigo meu. É instrumento musical. Trata-o carinhosamente, delicadamente, é de seta. E canta Caju e Castanho na onda da maré cheia. Cante para a mulher bonita que eu canto para a mulher feia. E canta Caju e Castanho na onda da maré cheia. E cante para a mulher bonita que eu canto para a mulher feia. Dizem que a mulher bonita é quem mais chama atenção. Ela pode ser pobrezinha, mora em um barracão. Mas ela é quem faz o homem sentir uma grande emoção. E dizem que a mulher feia dá até dor de barriga. Em qualquer canto que chega, arranja logo uma briga. Só anda se rebolando que nem bunda de formiga. Cante Caju e Castanho na onda da maré cheia. E cante para a mulher bonita que eu canto para a mulher feia. Dizem que a mulher bonita é quem mais leva a cantada. Quando ela passa na rua, desperta a rapaziada. Cada um quer dar pensiva e nem quer saber se é casada. E dizem que a mulher feia quando leva uma cantada. É do mais feio que ela. E ela fica assanhada. Chega em casa de mamãe e hoje eu fui alugiar. Cante Caju e Castanho na onda da maré cheia. E cante para a mulher bonita que eu canto para a mulher feia. Dizem que a mulher bonita gosta de andar natural. E tem sorte num emprego só arruma federal. E às vezes ganha milhões para fazer comercial. E dizem que a mulher feia tem medo de abandono. Ronca igualmente uma porca quando ela pega no sono. Que é mulher feia e jumenta. Só que procura é o dono. E canta Caju e Castanho na onda da maré cheia. E cante para a mulher bonita que eu canto para a mulher feia. E eu canto para a mulher feia. E eu canto e vou te dizer. E agora na Guaradeja e botando para arrebentar. Com o 10 pequenino, essa pessoa popular. E o meu amigo é vã de uma pessoa exemplar. A pessoa exemplar, mas não é brincadeira não. Eu estou cantando do lado e olha os deus em animado. Onde é que ele está? E olha onde ele está e você pode acreditar. Não digo mais de uma vez. Tem evã do japonês que está no lado de lá. E o nosso amigo ali, eu já contei o mesmo anoto. O caba já veio de óculos numa pinta de lápis. Está batendo no meu pandeiro e você pode acreditar. É o 10 pequenino, uma pessoa popular. Está assim de cabelo branco e cedo em tanto trabalhar. E o que eu vou te dizer? E agora é acelerado e bonito e maravilhado. E sem a linda mão de mão. Olha agora para completar que quando eu estou aperreado. Jogo o cobra da viada e faço banqueiro pagar. E a deus pode amabuzar. Eu quero um copo de um bucado da bucado. Essa porra da tamborimando de estado e a cor de cacarimina. Olha agora para completar, mas não é brincadeira não. Que a deus pode amabuzar. Eu tiro a careta da cara, eu tiro a cara da careta. Tira a mala, você está da mala, tira a mala da maleta. Tira a mala, você está da vara, a vara da vareta. A taleta está lá, junta a tala com a taleta. Em casa tem uma velha que está de buxia. Eu sei que tira o seme da buxia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.